Quer bater um papo cabeça com a gente? Fica aqui no Falando Nisso, quarta-feira é dia de papo cabeça. Hoje a gente está recebendo a querida major Maria José Lima, mas é a queridíssima major, psicóloga que está aqui orientando os pais e também os filhos nessa relação que muitas vezes pode ser complicada. Às vezes os pais não têm controle, os filhos acham que os pais estão velhos demais. Como é que a gente arranja e consegue conseguir uma paz com tudo isso? Pode participar, não precisa se identificar, tá bom? Só que antes eu tenho um toque muito legal para você, que é uma delícia, aliás. O Vale Sul Shopping traz pela primeira vez na região o festival Food Truck, é a sensação do momento. Os Food Trucks são restaurantes móveis onde os chefes dão um novo significado à comida de rua. Serão 20 carros com diversas opções gastronômicas para todos os gostos. Além dos lanches e burgers gourmet, muitas delícias típicas. Ceviche, que delícia, burrito, peixe com fritas, kebab e crepe. Sem falar aí nos sucos especiais, milkshakes e doces como cheesecake, pastel de belém, gente. E você conhece coxinha doce? Vai conhecer, tem até coxinha doce. Para conhecer o cardápio completo dos trucks, visite o site valesulshopping.com.br barra festival. O festival Food Truck acontece neste final de semana, hein? Dias 30 e 31 de maio, a partir do meio-dia, no estacionamento Cidade Jardim do Vale Sul Shopping. Luquinha, é imperdível e o Júnior já estava fazendo cara de guloseimas lá quando eu falei do milkshake. Ai, eu vou com certeza, eu vou malhar bastante para chegar lá e poder arregaçar de como eu tenho, né? A Célia vai conversar com a gente. Oi, Célia, boa tarde. Boa tarde, Luca. Obrigado pela participação, amiga. Qual que é a sua dúvida? A minha dúvida, eu queria que você perguntasse para a Jo, o meu filho morava aqui comigo. Sim. Ele veio para cá, ele era de Santa Catarina, veio para cá e ficou morando aqui comigo. Mas ele não trabalhava. E um dia eu falei para ele, Léo, não fala o nome, tá? Não, não precisa. Você precisa fazer alguma coisa. Ele brigou comigo e foi embora. Nós ficamos quatro meses procurando ele. Aí nós fizemos um BO na polícia. Sim. E Deus ajudou que ele tinha perdido os documentos e meu marido fez o BO. No outro dia nós já ficamos sabendo que ele estava em... Vocês conseguiram achar? Ele estava com quantos anos, minha linda, quando ele sumiu? Trinta e dois. Ok, então. Quer dizer, essa relação parece que é só na infância e não é. Ela vai até a idade adulta também. Ah, sim, sim. E aí, Majô, quando existe a preocupação dos pais em achar que poderia ter acontecido alguma coisa e, no entanto, o filho não tinha, aparentemente, essa preocupação. É. A gente teria que saber mais desse contexto, não é? Dessa história, para saber como as coisas culminaram aí. Mas, olha, eu fico imaginando como é que foi essa conversa. Que sentido ele deu para o seu pedido, Célia, né? Que sentido ele deu para o seu pedido que ele achou que tinha que sair, que não caberia mais ficar ali. Que ele, como se ele tivesse excluído dali. Algum significado ele deu para isso. Por isso que a gente precisa aprender a avançar nas conversas. É assim que eu chamo. A conferir nossas percepções. Olha, mãe, você disse isso e eu entendi assim. É isso que você está me dizendo? Olha, filho, quando você responde assim, eu estou entendendo assado. É assim? Então, continuamos. Muitas tragédias, às vezes, até acontecem por falta de se conferir sentidos. É meio conversa de comandante com torre. Eu acho que você achou que eu achei. Não é? E aí, atitudes drásticas são tomadas decisões complicadas em cima de algo muito mal conversado. É confirmar, né? Principalmente quando teve uma história de afastamento, quando eu te trago de volta, quais são as expectativas, o que eu te ofereço, o que você veio esperando. Não é? Como que nós vamos partilhar um filho já adulto? Vamos viver juntos. Então, é colaboração. Colaboração sempre, aliás, né? Mas com o filho adulto, mais ainda. Mais ainda, exatamente. Então, talvez tudo isso tenha ficado pouco claro. E ele entendeu essa cobrança de tal forma que ele achou que não cabia mais ficar ali. É, conversa de comandante. Torre. Prefixo K-Y-Z descendo. K-Y-Z, ok. Repete a informação. Agora tem momentos... Todo cuidado com isso. Nunca é demais. Tem momentos agora que a criança, às vezes, não quer ouvir o que o pai está falando quando é menorzinha. Às vezes, não quer ter esse diálogo. E tem muita gente sofrendo aqui, conversando comigo, porque não sabe o que fazer quando a criança começa a fazer uma birrinha. Ou uma birrona mesmo, né? O que você tem que fazer, hein? A gente vai dar uma olhada nessa criancinha, esse anjinho. Dá uma olhada. Interessante só, porque a Márcia, ela está comentando aqui que toda vez que ela vai no shopping com a filha, acontece isso. E ela diz que as pessoas em volta ficam muito incomodadas. E ela fica com vergonha. Só que ela não quer também bater na criança com medo das pessoas julgarem ela. Entendi. Fazer o quê? É. Difícil. Olha, a gente birra. Birra, todos nós fizemos. A maioria diz que não. A gente esquece. Eu não fiz. Tô brincando. Olha, porque crescer é difícil. Aceitar a realidade é difícil. Então, a idade da birra típica, acho que daquela criança ali, 3, 4, 5 anos, eu tô deixando de ser um bebê quando eu realmente comandava o mundo. Todo mundo circulava ao meu redor e a realidade tá chegando. Nem tudo eu posso fazer. Tem regras, tem limites, tem o que esperar. E eu resisto bravamente. Alguns resistem mais, outros resistem menos. Alguns vão, fazem febre, fazem convulsão, se jogam no chão, não é? Mas, de novo, se o papai e a mamãe se mantêm no controle, não se desesperam, não o interpretam como algo totalmente fora do controle. Não é um grande problema, não é uma patologia. Calma, filho, vai dar tudo certo. Você tá com raiva, vai passar. Eu entendo que você está com raiva. Numa situação pública, não é hora mesmo de testar intervenções. Eu vou retirar do contexto. Aí é uma contenção física mesmo. As pessoas não têm que ficar escutando aquilo. Pegar no colo e sair andando. Pego e me retiro. Pego e me retiro. Acho que daí a gente pode tirar um outro tema, não sei se teria tempo ainda, mas que é pensar que ao que a gente tem levado exposto os nossos filhos. Você vai com uma criança de 3 anos a uma loja de brinquedos. É claro que ela vai querer tudo. Dá pra combinar que hoje viemos comprar o presentinho do amigo e o seu não? Ainda não. Dá pra ir ao supermercado e dizer, não, pegue o chocolatinho? Nós vamos preparando pra isso. À medida que vai crescendo, vamos à loja de brinquedos comprar o brinquedo do seu amigo. Você acha que você aguenta comprar só o brinquedo do seu amigo ou ainda não está preparado pra isso? Ah, mãe, só um pra mim. Ah, não, então acho que você ainda não está preparado. Na próxima você vai. Entende? Assim a gente vai dando um estímulo de autocontrole. Olha, vale a pena me controlar que eu vou estar pronto pra essas coisas. Então também a gente tem que perceber o limite da exposição. Às vezes a gente exige muito das crianças. Quer que eles participem de toda a nossa vida, com todos os atrativos e que se controlem sempre? Pra uma criança pequena é impossível. Exatamente, é bem difícil. Agora tem um problema bastante comum aqui também nas nossas perguntas, viu, Luquinha? Os meninos e muitas meninas falando da homossexualidade quando os pais não aceitam. Fazer o quê? Pois é, já já a gente conversa com você então aí de casa, mas uma denúncia anônima fez com que a cantora Anitta tivesse os shows nos Estados Unidos cancelados. O consulado americano foi avisado de que Anitta se apresentou na Flórida em 2013 com visto de turista, o que é ilegal nos Estados Unidos. E por conta dessa informação, o pedido de visto de trabalho que havia sido feito pelo contratante americano foi negado então pelo consulado. E um garoto de apenas 14 anos foi condenado por terrorismo na Áustria. E a gente já te conta isso, mas antes tem aquele carinho tão gostoso e muito especial do pessoal de casa. Olá só, boa tarde a toda a galera, o pessoal dessa tardezinha maravilhosa que são José dos Campos, que está assistindo e curtindo mais uma vez o programa Falando Nisso. Lucas, parabéns, parabéns só pela audiência do programa. Lucas, seu lindo sol, beijo!